Muita atenção para as últimas informações a respeito do Instituto Nacional do Seguro Social para você que é aposentado pensionista ou até mesmo beneficiário do benefício de prestação continuada. O Instituto Nacional do Seguro Social confirma pagamento para todos. Nós vamos acompanhar aqui o passo a passo para receber ainda em dezembro de 2023 o acesso aos valores de R$ 1.840 estão disponíveis para os três grupos que eu acabei de mencionar aqui para você aposentados, pensionistas e BPC Loas mas eu tenho certeza absoluta que você quer entender como vai funcionar esse pagamento e quem vai ter direito, né? Como assim para todos os beneficiários? Eu vou trazer essa informação completa e trazer quem pode receber o valor de R$ 1.840 além, claro, de outros pontos importantíssimos para você entender sobre o que é esse pagamento no valor de R$ 1.840 Eu já adianto aqui para você, aposentado, pensionista e beneficiário do BPC até mesmo, né? Que este valor está sim confirmado e voltou a ser disponibilizado voltou a ser liberado e pode ser sacado até dezembro de 2023 mas é claro que é muito importante você acompanhar aqui a nossa informação através desta live para entender sobre o que se trata este pagamento de R$ 1.840 e principal de tudo, entender se você vai ter direito ou não de receber esta grana também na sua conta Então, sejam muito bem-vindos meus amigos sejam muito bem-vindas também minhas amigas para mais um boletim informativo INSS aqui no nosso canal Eu quero agradecer aqui realmente a presença de todos vocês que estão me assistindo ao vivo nesse momento, me escutando aí, muito obrigado pela sua participação, tá? Quero fazer um convite também bem rápido para você já aproveitar aqui o início da nossa live para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e receber de graça todos os dias as principais notícias sobre o seu pagamento previdenciário Então, já aproveita para fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, 100% gratuito e aí você recebe informações diárias sobre o INSS e também convidar você a participar do nosso boletim informativo Antes da gente começar com as informações deixa aí o seu nome e a cidade de onde você está me acompanhando no final do vídeo Então, quando a gente aí finalizar com essas informações eu vou mandar um abraço para todo o pessoal que estiver participando Então, já aproveita aí para deixar a sua participação e o seu comentário aqui no nosso boletim informativo Bom, pessoal, vamos começar com as informações Uma notícia muito importante foi liberada através do Instituto Nacional do Seguro Social Uma informação em primeiríssima mão Eu tenho certeza que você não acompanha essa informação em lugar algum E a gente pode estar tendo aí uma paralisação no INSS até mesmo no início do ano de 2024 É isso mesmo que a gente acompanhou aqui Eu vou trazer para você essa informação oficial em primeira mão para você entender o que pode acontecer com o seu pagamento caso aconteça essa paralisação aí dos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social Presta muita atenção e põe na tela aí Editora, a gente acompanha a nossa primeira informação Os peritos médicos do INSS ameaçam uma paralisação em janeiro de 2024 por reajuste de 23%, contratação de ao menos 1.500 e novos peritos e para que o governo cumpra o acordo que foi fechado em 2022 após a categoria realizar uma greve que durou 52 dias Quem é que lembra aí dessa greve? Que acabou afetando muitos aposentados e pensionistas, né? Os peritos cuja carreira é ligada ao Ministério da Previdência Social desde 2019 também são contra a implementação da teleperícia prevista para começar no ano que vem com as consultas médicas para liberação de benefícios por incapacidade feitas online, por computador e também através do celular Então a informação que nós conseguimos aqui mesmo até em primeira mão, tá? É que a paralisação, pessoal, desses peritos médicos aí seriam em três dias nos dias 17, 24 e 31 de janeiro quando os profissionais deixariam de fazer o atendimento médico aos segurados do INSS com consultas agendadas Então olha só que importante você que é aposentado pensionista que tem consulta agendada aí nos dias ou 17 ou 24 ou dia 31 de janeiro pode ser que você não seja atendido pelo seu perito, tá? O comunicado dos peritos médicos foi enviado ao Ministério da Previdência que terá até o dia 12 de janeiro para negociar e apresentar algumas propostas aí para esses peritos Então olha só, eles realmente aí fizeram uma espécie de ameaça, né? Enviaram o comunicado ao Ministério da Previdência que vai ter que analisar agora até o dia 12 de janeiro para negociar e apresentar algumas contrapropostas aí que foram pedidas através desses médicos peritos sobre esse aumento salarial de 23% Então, segundo Francisco Eduardo Cardoso Alves o vice-presidente da Associação Nacional de Médicos Peritos o último reajuste concedido aos peritos teve percentual de 9% nesse ano de 2023 mas a defasagem da categoria está em 27% porque não houve concessão de nenhum aumento salarial para a categoria no governo Bolsonaro foi o que afirmou então o vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos o Francisco Eduardo Cardoso Alves, tá pessoal? mas a situação é bastante complicada mesmo, né? Eles tiveram um aumento aí de 9% estão pedindo um aumento de 23% agora e os aposentados aí não vão ter aumento de praticamente nada vão ter um aumento aí acima da inflação realmente vão ter um aumento real mas é muito complicado porque a paralisação dos médicos peritos acaba afetando aí milhões de aposentados milhões de pensionistas a gente sabe o que causou lá no ano de 2022 quem acompanhava já aqui o nosso canal já está ciente sobre o que aconteceu, né? isso acabou prejudicando muitas pessoas que estavam na fila de espera do INSS ficaram aí praticamente dois meses sem serem atendidos aguardando por alguma resposta aguardando por alguma concessão muitos aposentados passando por necessidades e os médicos peritos estavam em greve, né? estavam aí, tinham feito essa paralisação então, basicamente, todos os anos essa paralisação vem acontecendo através dos médicos peritos e eu quero que você, aposentado deixe a sua opinião aqui através dos nossos comentários para deixar o seu comentário enfim, a respeito disso o que você acha você acha que os médicos peritos estão no seu direito de fazer a greve de fazer a paralisação para aumentar o seu benefício, né? o seu salário mensal ou você acha que é um erro dos médicos peritos fazerem a paralisação por conta aí dos atendimentos por conta de deixarem muitos aposentados e pensionistas aguardando aí durante dias sem serem atendidos participa aqui dos comentários deixa qual é a sua opinião muito importante aí você comentar aqui mesmo, tá bom? vamos passar agora para a nossa segunda informação do boletim informativo de hoje o Instituto Nacional do Seguro Social confirma pagamento para todos essa é a informação que a gente tem aqui através das redes sociais, né? então a gente vai comentar aqui a respeito desse pagamento de R$ 1.840 para quem é aposentado para quem é pensionista e para quem é beneficiário do BPC Luas e entender sobre o que se trata esse pagamento, tá? é muito importante que você presta atenção aqui no que eu vou falar presta atenção na informação que eu vou trazer aqui para que você não entenda errado sobre o que se trata esse valor de R$ 1.840 do INSS liberado aos aposentados e aí através da minha explicação aqui você vai entender se esse pagamento é para você ou não e você vai também saber sobre o que se trata esse valor de R$ 1.840 presta atenção na informação que o nosso editor vai colocar aqui na tela que eu vou ler aqui junto com vocês para você entender sobre o que se trata e não sair comentando aqui xingando antes de saber a verdade tá? então põe na tela aí editor como mencionado previamente o Instituto Nacional do Seguro Social anunciou a chance de receber um valor suplementar de R$ 1.840 essa quantia se equipara olha só a um empréstimo consignado do INSS desde que você siga as orientações assim os beneficiários aptos a receber esse montante são aposentados pensionistas e beneficiários do BPC Loas entretanto as quantias serão distintas para os grupos os três grupos diante desse cenário confira a seguir como é efetuado o cálculo desse valor então olha só pessoal como foi destacado aqui acabei de trazer para vocês não são todos os beneficiários que serão contemplados com R$ 1.840 na verdade alguns segurados do INSS poderão retirar até mesmo o dobro desse valor para ser mais preciso aqui tá? mas o cálculo do dinheiro será distinto será diferente para quem recebe o BPC e para quem é aposentado ou pensionista isso ocorre porque como você já deve estar ciente e como eu mostrei aqui para você esse valor de R$ 1.840 se trata de empréstimo consignado nós temos aqui muitas pessoas anunciando na internet aqui para os aposentados e pensionistas sobre esse pagamento de R$ 1.840 e a grande maioria dessas pessoas não estão falando para os aposentados que esse valor se trata de um empréstimo consignado então a primeira coisa que eu quero que fique claro aqui para você que está acompanhando o nosso vídeo é que você entenda que esse valor é referente a empréstimo consignado não é nenhum benefício que o INSS vai disponibilizar como está sendo divulgado aqui na internet não é nenhum benefício para você aposentado e sim a liberação a concessão de empréstimo consignado tá? então visto isso vamos acompanhar como vai funcionar a liberação desse empréstimo porque que ele é diferente para quem recebe o BPC e para quem é aposentado ou pensionista isso ocorre porque pessoal porque quem é beneficiário da aposentadoria e da pensão pode comprometer até 35% da sua renda com o empréstimo consignado enquanto o beneficiário do BPC pode comprometer 30% então aposentados e pensionistas 35% BPC 30% por isso que quem recebe o BPC tem direito a um valor um pouquinho menor e quem é aposentado pensionista tem o direito a um valor um pouquinho maior então adicionalmente em virtude da recente alteração que nós tivemos na taxa de juros todo mundo paga no máximo 1,80% na taxa de juros do empréstimo consignado essa nova taxa já teve aí oficialização através do diário oficial da União se eu não me engano salvo engano aí e deve começar a valer já nos próximos dias dessa maneira então para o aposentado e o pensionista que podem comprometer até 35% da sua renda no novo crédito eles pagarão até 462 reais por mês de parcela com essa taxa isso implica também que o beneficiário teria aproximadamente 18.800 reais disponíveis para solicitar em empréstimo consignado em contrapartida para o beneficiário do BPC Loas a dinâmica é um pouco distinta ele pode pagar até 396 reais de parcela o que possibilita uma contratação de empréstimo aproximado em 15.700 reais tá mas esse pagamento não é bem referente ao empréstimo consignado e sim através do cartão de crédito consignado do Instituto Nacional do Seguro Social então a gente vai acompanhar agora põe na tela aí editor retomando a análise dos cartões tanto o cartão de crédito RMC quanto o cartão benefício apresentam um valor de 1.320 reais em dinheiro disponível ou seja para os aposentados e pensionistas o montante é duplicado adicionalmente para esses dois cartões existe um pagamento extra de 520 reais em cada um mas o que isso implica no caso do BPC Loas apenas 5% da sua renda pode ser comprometida com o cartão de crédito que contém 1.320 reais em dinheiro mais 520 reais adicionais então 1.320 mais 520 totaliza 1.840 reais então conforme a gente pode acompanhar aqui os beneficiários do BPC tem direito a 1.840 reais enquanto os beneficiários de aposentadoria e pensão tem direito até mesmo ao dobro desse valor já que pertencem a esse grupo e tem direito aos dois cartões então o aposentado e o pensionista ele tem direito ao cartão de crédito consignado e ao cartão benefício os dois liberam 1.320 reais mais 520 reais de crédito então os aposentados vão ter dois cartões liberando 1.840 reais cada um é essa informação que a gente acompanhou aqui mas é importantíssimo que eu não finalize essa live sem falar uma coisa aqui pra você que é aposentado pensionista os cartões de crédito aqui no Brasil estão sendo os pioneiros em dívidas para a população o que isso significa significa que quase 80% da população brasileira presta atenção aqui tem dívidas através de cartão de crédito então é muito importante que se você tiver se interessado sobre esses cartões é de suma importância que você aposentado pensionista preste atenção olha só se você for fazer a contratação do seu cartão de crédito é importante que você pague as suas faturas em dia porque atrasando o pagamento da fatura o cartão já começa a consumir juros e os juros são exorbitantes independentemente se você é aposentado pensionista ou uma pessoa comum não trabalhador até mesmo tem mais juros aí mas presta atenção você corre sérios riscos de endividamento se você não utilizar de forma adequada e com cautela esses cartões aí disponibilizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social então eu me senti aqui na obrigação de vir aqui através deste boletim informativo explicar para você que é aposentado explicar para você que é pensionista sobre o que se tratava esse pagamento de R$1.840 que estava sendo amplamente divulgado aqui na internet se trata de liberação através do cartão de crédito disponibilizado pelo INSS muito importante você tomar muito cuidado aí com as informações que vem sendo vinculadas ao INSS e disponibilizadas aqui na internet se você quer receber informações de verdade pessoal todos os dias aqui com as melhores explicações eu sempre deixo tudo bem claro aqui para você aposentado se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações claro se você quiser se você gostou aqui do nosso canal se você gostou das informações da maneira que eu trago as notícias para você que é aposentado aqui aproveita para se inscrever e receber informações de graça todos os dias combinado? um grande abraço para todos vocês ah esqueci de mandar um abraço aqui para o pessoal que participou então vou ver aqui o pessoal que está comentando o abraço de hoje vai para a Maria Rescali lá de Santo André da cidade de Santo André abraço também para o Raul Eduardo de Moraes de Torrinha, São Paulo Cirlei Silva de Parobé Rio Grande do Sul e um abraço para a minha querida amiga Ivonete Campelo lá da cidade de Catende no Pernambuco muito obrigado pela participação de todos vocês eu desejo que você tenha um dia abençoado um dia maravilhoso e te espero aqui neste mesmo canal para o nosso próximo boletim informativo daqui a pouquinho um grande abraço um beijo e tchau tchau